Luís Filipe Vieira, Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves estão acusados pelo Ministério Público no âmbito da Operação Lex. Ao todo, 17 erguidos vão ao julgamento. Ao fim de quatro anos de investigação, Maria José Morgado deduziu a acusação contra 17 pessoas. A nota enviada pela Procuradoria-Geral da República não aponta nomes, mas sabe-se que os juízes Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves estão entre os acusados, a par do Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Em causa estão crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação do documento, fraude fiscal e branqueamento. O caso Lex tem como principal rosto o juiz Rui Rangel, acusado de 21 crimes. A investigação desvenda as relações de influência do magistrado com a alegada venda de sentenças por parte do antigo juiz desembargador que pertenceu à relação de Lisboa. Rui Rangel, que já foi expulso da magistratura pelo Conselho Superior, mas também Fátima Galante e Vaz das Neves, terão utilizado as funções de juízes para obter vantagens indevidas e dissimuladas para os próprios e para terceiros. Já o presidente do Benfica é acusado de recebimento indevido de vantagem, juntamente com um assessor e um dirigente do clube encarnado. Os advogados foram já notificados da acusação e podem agora pedir a instrução do processo para evitar uma ida a julgamento. O Ministério Público requeriu também o arresto do património dos visados para garantia do pagamento das vantagens num montante superior a um milhão e meio de euros e apresentou ainda um requerimento de indemnização civil em representação do Estado para que cinco arguídos paguem o valor total dos prejuízos causados ao governo e que no total superam um valor próximo dos 475 mil euros.